Fase, lançamento aéreo, BKB, mas o Vortex elétrico segurando o NED, está se iniciado também, uma boa tração nas profundezas ainda, só que o LOSTAG pula de um lado para o outro, ele não para de pular, mas agora o Oblosorio na troca de fase, Dioptero consegue sair ainda, com pouquíssima vida, olhar para o petrificante, e a equi brasileira vai ganhar esse combate, não é possível, o Sherlock passa por todos os equis do Sherlock, o que você está fazendo, o que está acontecendo? Nossa, o cara está zoando. O que é que é isso? Eu estou aqui. Balanceado. Meu pai amado! O que é que foi isso? Gastou toda mano lá no estádio, tem 41 cargas na Pedra de Sangue. O surf segura há muito tempo ainda, mas... Cacete! O que é que foi isso? Meu Deus do céu, cara. Não. Não, não está balanceado isso não, Catrícia. Né, foi... Muito obrigado.